Oi gente, no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência de ter ido pra Aracaju. Gente, eu quero começar já falando pra vocês que eu amei Aracaju, estou apaixonada por Aracaju, por mim, prestava um concurso público pra trabalhar em Aracaju, eu amei a cidade, a recepção das pessoas de lá foi incrível. Então gente, quero falar pra vocês que ir pra Aracaju, além de ser um preço mais acessível, um dos lugares mais barato pra ir, é um lugar incrível. Quero começar falando sobre as praias, que eu achei muito gostosa, é umas praias assim, bem família mesmo, que dá pra você ir com criancinha. Lá não é uma praia com a cor azulada, uma cor esverdeada, igual Natal, Maceió, é uma praia da cor perolada. Você vê a água transparente? É transparente, mas você não vê aquele fundo esverdeado, aquele fundo azul, é um fundo amarelinho, sabe? Mas ela é clarinha, som limpinha. E o que eu achei legal, gente, é que ela não é uma praia que você começa a dar uns passos e logo fica fundo, você anda, 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 e ela vai afundando conforme você vai andando. Não é aquela praia traiçoeira que do nada já fica fortuna, não. É uma praia bem tranquila, muito gostosa pra ir com a família, muito gostosa pra você ir pra relaxar, nada de muita adrenalina, entendeu? Tem as partes de onda que vai lá pro fundão, tem sim, gente. Mas assim, são umas praias bem tranquilas, eu gostei muito, muito disso. E eu quero falar pra vocês, dar uma diquinha, já de começo, pra você não comprar pacotes, assim, antes de ir. Porque lá tem lugares que você faz pacote lá que fica bem mais em compra. Eu tinha comprado, feito um pacote, só de um passeio só, e eu não me arrependo de ter pegado só um, porque quando eu cheguei lá, tipo assim, o preço era bem mais barato e era em agência. Então eu quero indicar pra vocês essa agência aqui, RVR, que eu achei super, eles são um pessoal muito comprometido. Não tô ganhando nada pra falar sobre eles, gente. É porque eu gostei demais do trabalho deles. E eu quero indicar alguns lugares, algum dos lugares que eu fui lá pra vocês, que vocês não podem deixar de ir. Fazer o tour, o tour é bem legal, fazer o tour pra Aracaju. Eu acho que na agência que você comprar, eles já vão dar de brinde o tour. É legal que você fica conhecendo, Aracaju, você vai nas lojinhas, onde vende a pimenta, vende várias coisas típicas de lá, que é bem legal. Água de coco lá é bem baratinha, gente. E tem restaurantes, que é fora, assim, da beira da praia, não é tão caro também a comida da praia, não. Que é bem mais em conta também e delicioso, viu, gente? A comida lá não é cara. Os coisinhas pra você trazer enfeitinhos, sabe? Pra trazer também não é caro. Tem um preço, assim, bem legal de R$2,00, R$5,00. E são enfeitinhos lindos. E tem umas lojinhas lá, gente, tem um lugar que é onde fica essa RVL. Essa agência aqui parece um shopping, que é lotado de lojas, e você fica perdido lá dentro. Vou deixar até alguma foto aqui pra vocês verem. Agora voltando pros passeios. Gente, vocês, então, vai fazer o City Tour. Quando você chegar lá, com certeza você vai ganhar pela agência. Um lugar que eu acho que vocês valem muito a pena conhecer é Xinguó, tá, gente? Que ele é lindo, que tem as piscinas naturais. Você vai entrar também dentro de uma rocha, assim, que é lindo. Que é o maior canyon, mais navegável do mundo. E com belas rochas, que falam que é o maior canyon. E aí tem essa rocha, assim, que você entra com o barquinho. Mas é rapidinho, gente. É 10 minutinhos pra você entrar nesse lugar. E a água, assim, é linda, gente. E reflete a cor das rochas na água. Então, fica uma cor diferente. E depois você volta pra esse barco, que daí tem essas piscinas naturais, que é gigante e muito fundo. Mas você fica com espaguete pra nadar na água. E é muito lindo, gente. É uma coisinha fascinante. E depois você volta pra almoçar lá, que você compra reais. É um banquete, assim, lotado de comida. Que vale super a pena. Esse passeio foi um dos que eu mais amei, assim. Que você não pode deixar de ir, tá, gente? Outro lugar incrível, gente. Que eu não sei se ele ficaria em primeiro lugar, antes de xingol ou depois. Os dois empatam, gente. É o Parque dos Falcões. Gente, esse Parque dos Falcões, ele é uma coisa, assim, que você... Eu tenho certeza que você nunca deve ter visto. Eu já fui pra Foz do Iguaçu. Entrei lá no Parque das Aves. Foi incrível também. Mas esse Parque dos Falcões, ele tem história. Ele tem uma coisa muito linda. E tem o instrutor lá que ele vai explicando tudo, tudo, tudo sobre as aves. Depois você pega as aves no braço. Coruja. Ah, e vários pássaros. Ele coloca aqui pra você. E você tem o contato com os animais, sabe? E você vê o cuidado dele com os animais lá, gente. É incrível. E tem um moço lá que ele se comunica muito bem com o falcão. É uma coisa, assim, inacreditável. É um lugar incrível. É um dos lugares que eu mais gostei também. Que eu acho que vale super a pena vocês conhecerem. Outro lugar que eu gostei também foi o Mangue Seco. Que eu achei muito lindo também. Que tinha as dunas. E foi incrível também. Foi um dos lugares que eu gostei bastante. Que vale a pena você conhecer. Outra que eu gostei foi um lugar que eu gostei bastante. Foi o... E agora que eu esqueci o nome? Essa daqui que você nada com os peixes. Porque esse aqui é um passeio 3 em 1. Então você faz praia de saco. E essa aqui é antes dos peixes que a gente fez. Essa é linda, gente. Eu vou colocar até aqui. Que é um rio, uma água natural. E fica os peixes. Os peixes é desse tamanhão. Eu esqueci o nome deles. Grandão, mas eu vou deixar aqui. E você dá a comida pra ele e ele fica tudo em volta de você. Assim, é lindo, gente. Esse lugar compensa. Fica uma foto linda. E é muito gostoso. Pena que a gente fica pouquinho tempo. É legal você ir pra ficar o dia inteiro, sabe? Esse aqui, gente, foi incrível também. A croa do Boré. E a ilha dos namorados. Gente, esse aqui você tem que ir. Ele é muito lindo. Esse aqui é muito legal. A croa do Boré. Você tá lá. A água, ela tá perrasinha. Você chega lá, você fica com um pedaço de areia. E fica um monte de gente. De repente, a água começa a levantar. E ela fica mais ou menos assim na nossa cintura. Mas ela não afunda, gente. Depois ela vai abaixando. A água já tomou conta de tudo aqui, ó. Então não tem mais parte. Depois ela vai abaixando, abaixando, abaixando. Até que chega no nosso pé de novo e você vê areia. E você come lá. Tem um barco que vende porções, sorvete. Tem umas redes pra você deitar. Que você aluga pra deixar do lado. Eu achei super legal. A croa do Boré, gente, também super vale a pena. Vou deixar até algumas fotos aqui. Gente, é isso. Eu acho que Aracaju é incrível. É um lugar que você tem que conhecer, sim. Vale muito a pena você ir. É um lugar, sim, que compensa. Porque, assim, o preço lá pra você comer, os passeios. São super acessíveis. E tem coisa pra você fazer todo dia. A gente ia, assim, em vários passeios. E valia muito a pena, assim, pra você andar de Uber. Lá era baratinho. Então, gente, compensa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria só mostrar um pouquinho pra vocês. E incentivar vocês a ir pra Aracaju. Porque lá é lindo. As pessoas são muito receptíveis. E eu gostei demais. Aracaju já mora no meu coração. Deixa um comentário aqui, gente. Aracaju! Quero voltar pra Aracaju. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.